Fala aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo, não é uma Scania Azul, uma Blue Edition. Esse caminhão na verdade foi uma reforma que foi feita, ele era um Mercedes 1838, como vocês vão ver aí na foto, que eu vou deixar na sequência agora aqui. E então, ele foi feita a reforma, vai trocar do kit de cabine, né? Então foi colocado esse da Scania Blue Edition e o cara pediu para fazer a pintura, a máscara, a grade e o paralama num prata titânio. Ficou nessa configuração aí, tá? Então, na verdade ele é uma mecânica do Mercedes 1838 com a cabine de Scania. O cara gastou bem pouco e deixou o caminhão novo. Esse Mercedes 1838, ele tinha aproximadamente 20 anos, tá? O rádio também é antigo, já está com a tecnologia para passar digital. E isso aí, foi feita a reforma dele. Já esse caminhão, ele não tem MFC, ele tem uma placa da Tamiya, uma placa antiga de som e de iluminação. E ele está com um motor, um brushless, assim da época, né? Ou foi trocado recentemente, também não sei. Mas assim, o serviço que a gente fez aqui foi a troca da cabine. Tá, jóia? A placa de iluminação, ela funciona aqui, ó, em botão. Tá vendo? Aqui é o pisca-alerta. Mais aqui, ó, a buzina, você vira o caminhão. Tá vendo? Buzina. Aqui está o pé motorizado. E aqui é onde anda com o acelerador. O rádio sem mola. Esse rádio é antigo, está sem mola e o stick dele é bem, bem, assim, sensível, né? Tá, jóia? Eu vou pôr ele na pista pra vocês darem uma olhada. Beleza, valeu, galera. Obrigado, um abraço. Eu vou pôr ele na pista. Tá, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL